Ah, meu Deus do céu. O Estênio Garcia. Põe na tela o Estênio Garcia aí que vai falar com a gente agora. Uma conversa com o Globo. Ele revelou intimidade com a esposa. Ele falou que tem uma vida sexual bem ativa. Abrindo aspas pro Estênio Melo. Garcia, desculpa. Estou me sentindo muito bem. E namoro minha mulher. Agarro mesmo a Marlene e pratico tantrismo. Rola de tudo aqui em casa. Eita. O que é tantrismo? Ah, é aquele lance de demorar mais tempo. O que é tantrismo? É com a mão, não é não? Não é enfiar a mão? Enfiar a mão? Acho que é outra coisa. Não. Isso não é só muito. Pra mim era enfiar a mão. Não, tem toda uma questão de você ter uma conexão com a pessoa. Você cria um ambiente e tudo mais. Demora mais tempo, mas é porque você vai explorando com mais delicadeza. Dá uma explorada, né? Ah, é o sexo. Ele vai conhecendo... Tá bom. É, sexo tantrico, exatamente. Vai explorando ali as estradas, tal qual carga pesada, poxa. São técnicas milenares. Isso. Ah, olha só. Pra encontrar sintonia. Sintonia. É um negócio meio de onda de rádio. Conexão. Muitos famosos já revelaram que são adeptos do tantrismo. A Anitta, o Luciano Huck, a Angélica, o João Vicente, a Bruna Lombardi, o Elvis Smith, o Di Ferreiro, a Isabelle Fontana. O rapaz, o rapaz. Mas não todo mundo ao mesmo tempo. Não é isso que eles estão falando. Cada um na quantidade. Não é todo mundo na casa do Stênio Garcia. É bagunça, não. Não, eu vi essa foto aí. Eu vi essa montagem e já imaginei um surubão. Aí, ó. Surubão aí. Aí, ó. Imagina um surubão dessa galera toda aí, junto. Na casa do Stênio com a Marlene, lá. Não, mas não é isso. Não é. É um retiro espiritual, né? Outra parada. Tá bom. Tá bom. O que vocês são a favor ou contra? Eu sou a favor. Eu sou a favor do prazer. Eu sou a favor. Trazar. Do prazer, enfim. O que o Jairzinho falou? O que ele falou? Eu falei que eu sou a favor do prazer. Boa. Boa. Boa, perfeito. Boa, bem falado. Boa, fora eu não pratique muito, pô. Mas eu sou a favor do prazer. Quem quiser, tá aí, ó. Arroba Diego Schwenk, por favor. Mande mensagem. Pô, agora quem tá de braços abertos é o Dieguinho, né? Ele tá aí, ó. Vamos lá. Ele é a favor do prazer, você tem que ser também. Pô, Dieguinho. Vamos encontrar alguém pra você, Dieguinho. Maravilhoso. Vai dar tudo certo. Galera de Brasília. Como é que é teu tipo, Dieguinho? Só com perdão aqui. Não, não sei se é de Brasília. Ele pode ser de qualquer canto do país. Eu me mudo. Não tem problema. Eu vou pro... Calma aí que eu vou te achar emocionado. Calma, calma. Devagar. Respira, respira. E isso, se mudar, vai devagar. Ó, você, entendeu? Do Oiapoca ao Chuí. O Dieguinho não se importa. Ele tem um cartão Platinum Plus de coisa de voo, né? Esqueci a palavra. Mas aí, como é que é teu tipo? Aquela fala VIP. Tem fala VIP. Isso, ele tem sala VIP. É um... A partir de um metro e oitenta, qual que é a tua preferência? Um metro e setenta e cinco já tá ótimo. Ih, maravilhoso. Sem barba, por que eu sou alérgico? Sem barba. Sem barba. Já não pode pegar meu marido, graças a Deus. Eu sou alérgico a barba. Sem barba, felizmente. Ah, entendi. O que mais? Tem de preferência de signo? Pra gente poder reduzir mais? Signo, canceriano, sagitariano. E qual que é aquele que gosta de dar uma dentro? É escorpião ou não? Escorpião. Opa! Escorpião. Escorpião. Que gosta do quê? As tuas preferências. De transar, escorpiano, geralmente tem isso. É muito quente. É um fogo. Tá, então você aí que é canceriano, sagitariano ou escorpiano, dentro do território nacional e internacional também, porque ele tem passaporte, mande uma mensagem para arroba Diego Schwenk. Manda um foguinho pro Diego.